Tudo pronto para iniciar o campeonato amistoso internacional entre a gente aí versus a equipe da NCAA dos Estados Unidos da seleção universitária. A equipe de dinheiro técnico Felipe Bonanza vem com o levantador Mário número 12, Reinaldo 14, Maurício número 8, Teverton número 13, Bruno 11, Gabriel Santos e o líder do Felipe 1. Segundo líder Eduardo com a 4, Brinho Kassani com a 2, Igor com a 3, Gilson com a 5, Neonardo com a 15. A equipe da NCAA vai com o Jack Redenove, Dylan número 8, Tim número 13, Matt número 7, Brett número 6, Neel número 12, Chris número 11, Kylie com a número 10, Jake Camp com a número 2 e Logan com a número 3. São jogadores da equipe americana, vôlei masculino amistoso aqui no ginásio do Dr. Nicolinho de Loucobolão. Cobertura por enquanto aqui a Jundirada, a única imprensa vai ter essa saque, pertence à equipe jundiainse. Pertence o primeiro saque para a equipe jundiainse, atenção vai para o saque, o jogador da equipe jundiainse. Autorizado para a abertragem, vai para o saque. O saque foi para fora, direto para fora, ponta para a equipe americana. 1 a 0 para os Estados Unidos, o primeiro saque. Saque americano também para fora, 1 a 1, é o placar até o momento. Para você, primeiro saque. É o Maurício, camisa número 8 para o saque. Até agora ninguém conseguiu recepcionar porque teve muitos erros de saque. Bom saque, agora a recepção americana não foi muito boa. O levantamento é bom, atenção cortada, ponto dos americanos, 2 a 1. Boa jogada da equipe americana. Vai para o saque, o camisa número 6, Brent. Desvio do bloqueio, empate jundiainse, 2 a 2, com reclamação nos norte-americanos. Vai para o saque, a camisa número 11, Bruno. Autorizada por vantagem, Bruno, para o saque, 2 a 2, é o placar no início desse primeiro set. Recepção não muito boa, atenção vai para o que tem que ativar. Voltou para a quadra americana, mas a bola veio para fora, terceiro ponto da equipe americana, 3 a 2. Tim, número 13, vai sacar agora da equipe dos Estados Unidos. Camisa número 13, Tim. Sacou direto para fora, ponto jundiainse, 3 a 3. Agora vai para a equipe jundiainse, o saque bom, recepção foi boa também. Levantamento com a bola, ponto 4, ponto número 4 a 3. O saque do camisa número 14, Reinaldo foi bem recepcionado. Agora vai a camisa número 9, o Jake Ridge. Para o saque nesse início de sete, de primeiro sete para você. Jake Ridge vai para o primeiro sete, para o seu saque, atenção vai para um bom saque na rede. Vira o peixe, ponto para a equipe jundiainse. Que empata o jogo 4 a 4 equilibrado até o momento, ninguém distancia do placar, 4 a 4 do placar. Vai para o saque, número 14, Reinaldo, da equipe jundiainse. O seu releventor, quarto bota aproveitado, ponto da equipe americana, que passa à frente novamente, 5 a 4. Cris, número 11, vai para o saque. O levantador, número 12, nosso terceiro motor. Ponto dos americanos, aumentando a vantagem, toque na rede da equipe jundiainse.